Oh, ficção de amor, eu te recrimei Sobra o meu prazer, sobra o meu prazer Depois que você foi embora, a solidão bateu na porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, e eu já não tenho paz É o meu sorriso, é tão sem graça, não há nada que disfarça Isso é tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida Vida vazia Bruninho, direto da pessoa Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Noite sem sono No abandone Eu não aguento É isso aí, Bruninho aqui, direto da frente, não foi?